É verdade que o médium Chico Xavier previu que o mundo acabará após a terceira guerra mundial na data limite de 20 de julho de 2019? A profecia atribuída a Chico Xavier afirma que a data limite para a humanidade será em 20 de julho de 2019 e circula há muitos anos na web. Segundo o que foi publicado em diversos sites e blogs, o médium teria afirmado em 1969 que o mundo não passaria de julho de 2019. Ou seja, após a sua previsão, a humanidade só iria durar mais 50 anos e que o dia 20 de julho de 2019 será a data onde todas as religiões do mundo apontarão para um único ponto e, se os governantes não conseguissem evitar, haverá uma terceira guerra mundial que acabará com o nosso planeta. Goiás News Notícias, sem mais delonga, será que Chico Xavier fez mesmo essa previsão? Chico Xavier previu que dia 20 de julho de 2019 será a data limite para a humanidade? Foto, reprodução, Facebook, verdade ou mentira? Tudo começou em 2011, na edição 439, de maio de 2011, do jornal A Folha Espírita, quando um artigo escrito por Marlene Nobre ganhou notoriedade e se espalhou rapidamente. No artigo, Marlene mostra as supostas previsões sobre o futuro Brasil e do mundo que teriam sido confidenciadas por Francisco Xavier, em 1986, ao então adolescente Geraldo Lemos e esse, por sua vez, teria lhe passado os dados em uma entrevista feita por Marlene para a criação do artigo. Pois bem, o artigo virou um livro, que virou, em 2014, um documentário chamado Data Limite segundo Chico Xavier, produzido por Fábio Medeiros, que consegue juntar em uma hora de duração diversas provas de que Chico Xavier teria afirmado que o mundo vai acabar mesmo em julho de 2019. Em resumo, o documentário, que de acordo com o site da produtora, afirma ter sido feito por um grupo de ufologistas, tenta mostrar que Chico Xavier teria confidenciado aos mais próximos dele que, ponto, por ocasião da chegada do homem à lua em 20 de julho de 1969, aconteceram uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Decidiram, pois, conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Se assim convivesse até a Data Limite, a humanidade estaria, a partir de então, pronta para entrar numa nova era de sua existência, efeitos magníficos seriam verificados por toda parte, inclusive os nossos irmãos de outros planetas estariam autorizados expressamente a se apresentarem público e oficialmente para os habitantes da Terra. Acontece que Chico Xavier nunca disse que a Data Limite seria 20 de julho de 2019. Em várias entrevistas, o médium diz que sonha com um futuro positivo para a humanidade, desde que preguemos a paz. Notem que ele não crava uma data específica. Em 1985, Chico Xavier foi entrevistado pela apresentadora Hebe Camargo na rede Bandeirantes de televisão, que lhe perguntou sobre a Terceira Guerra Mundial. Note que o entrevistado fala sobre a sua preocupação com o aumento da eficiência das armas, mas não fala nada sobre datas. Procuramos alguma referência alegada à Data Limite no site da Federação Espírita Brasileira e não encontramos nada a respeito. Goiás News Notícias. Deixar todos vocês, bem informados. Conclusão Não há provas de que Chico Xavier tenha afirmado que a Data Limite da Humanidade ocorrerá no dia 20 de julho de 2019. De qualquer forma, caso em farsas tenha errado nessa apuração e o mundo acabe mesmo no mês de julho, pode vir aqui reclamar com a gente nos comentários. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Ative as notificações. Ative as notificações. Ative as notificações.